Foi o bom caminhoneiro que dirigiu o time em campo. Ele descobriu o caminho da vitória nesta cobrança de falta. A bola fez uma viagem segura até o ângulo do goleiro Del. Neto fez questão de entregar pessoalmente a carga desta bela vitória. Hoje eu sou o Beira-Flor, o Dadao vai para Brasília quietinho, sem falar nada, mas nós vamos respeitar a equipe deles lá, sem banguela, com o Vex, sem nada. Arrumação aí, muita gente na boca do gol esperando a cobrança de escanteio que vai acontecer agora. Cobrança pensada. Gol! O Corinthians, Olímpico Neto, camisa 10, está aí todo cheio de alegria no meio da galera. Você acompanha no replay a belíssima cobrança de Neto. Fechado no ângulo, bola passou do Cantarelli, 1 para o time do Corinthians, 0 para o Flamengo. Gol! Do Corinthians, acredite, Neto! ...utilizado o ponteiro corintiano, cruzamento é bom para dois corintianos. Olha a sobra, Gilberto Costa bateu, atenção, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Agora entrou, gol! O gol do Corinthians, Neto! Paulo, Neto aos 11 minutos do segundo tempo, esquece a classe e de bico marca o primeiro. Corinthians, 1 a 0. De vitória da Bahia, Aribazão cruza a viola, toca de cabeça, Luciano corta com a mão, com a mão, não pode, pênalti. Neto bate como deve, Corinthians 1 a 0, veja por trás, goleiro no canto, bola no outro. Comecinho do jogo, aos dois minutos. Olha o levantamento na boca do gol, atestado, aí o gol! Gol! Do Corinthians! Neto numa subida sensacional, começando o jogo, começando a festa do Corinthians. A grande forma do Neto. Tchau! 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 Tchau!